Já trocando de assunto, porque o consórcio pro-urbano que explora o transporte coletivo de Ribeirão será beneficiado mais uma vez. Após repasse milionário pelo grupo aí, através do Palácio Rio Branco, agora o chefe de executivo autoriza um aumento no valor da passagem do ônibus. E é um aumento expressivo, vergonhoso, para dizer a verdade, né? Quem está ao vivo conosco tem todas as informações dessa bomba que caiu aqui em Ribeirão Preto ontem, é o Samuel Santos. Olá, Samuel, uma boa tarde para você. Oi, André, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a notícia pegou todo mundo de surpresa ontem, porque a passagem do transporte público de Ribeirão Preto vai passar de R$ 4,20 para R$ 5,00 a partir do próximo dia 15. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Município e, claro, já causou muita reclamação da população que sofre bastante com o serviço que não tem qualidade. E já temos movimentações na Câmara Municipal para tentar barrar esse aumento da tarifa. Ao meu lado está o vereador Igor Oliveira, aqui no Terminal Evangelina Passig, e vai contar agora os detalhes. Igor, como é que vocês vão agir agora para tentar barrar esse aumento? Boa tarde. Samuel, boa tarde a você, boa tarde ao André e a todos os amigos que estão acompanhando o Jornal da Clube. Eu quero começar dizendo a você, Samuel, e a todos que estão nos assistindo, que esse aumento, ele é ilegal e abusivo. E vou explicar por quê. Primeiramente, ilegal pelo fato de estar correndo uma ação na Justiça e uma decisão do desembargador Souza Meirelles impedindo qualquer tipo de aumento na tarifa de passagem de Ribeirão Preto. E também nós dizemos aqui, inclusive, que é abusiva porque nós estamos vivendo num momento pandêmico, onde a população sofre, onde a gente tem números tristes de desempregos, e agora a gente tem essa notícia vergonhosa desse aumento da passagem em Ribeirão. Nós estamos lutando na Câmara Municipal para que esse aumento não aconteça, acelerando de todas as maneiras possíveis para impedir que esse aumento de quase 20% chegue no bolso do trabalhador Ribeirão Pretano. Eu te pergunto, Igor, porque no ano passado tivemos uma das maiores polêmicas da Câmara Municipal na atual legislatura, foi aprovado o repasse de R$ 17 milhões ao consórcio pro urbano. É possível barrar esse aumento numa Câmara que aprova um repasse milionário como esse? Uma das únicas empresas que teve esse repasse da Prefeitura foi o consórcio pro urbano, valor de R$ 17 milhões. Nós nos posicionamos contrário a esse repasse. Nós vamos lutar, nós estamos, inclusive, sustando, juntamente com o vereador Papa, através de um projeto legislativo que deve entrar em pauta já na próxima sessão, e a gente conta com o apoio de todos os colegas vereadores, a gente sabe que todos eles também sabem da necessidade da população. E não é isso que a população quer nesse momento. A população quer uma melhor qualidade no transporte público, quer uma diminuição de sofrimento dentro desses ônibus, e não uma passagem mais cara, uma passagem que vai chegar a R$ 5,00, se tornando uma das passagens mais caras do Brasil. É um desrespeito, é um absurdo para a nossa população. E nós vamos lutar de forma incansável para que isso não aconteça. Exatamente, Igor. Você falou da qualidade do serviço, que deixa bastante a desejar. O Jornal da Clube recebe inúmeras denúncias todos os dias. Você, como vereador, também como jornalista, recebe essas denúncias? Com toda certeza. Eu acompanhei, inclusive, no Jornal da Clube, um ônibus transitando com pneu careca. Tivemos um flagrante de um ônibus torto, com a suspensão toda comprometida. Dias desses, uma situação que o leve trás acabou pegando fogo em Gonfim Paulista. Chovendo. Não é só nas ruas, não. Não é só no ponto de ônibus que não tem cobertura. Chove dentro do ônibus, Samuel. Isso é uma falta de respeito. E aí, de repente, anunciam um aumento, uma publicação no Diário Oficial, de um aumento de passagem. É um tapa na cara da população. Através desse projeto, decreto legislativo, que vai ser levado em pauta, a gente espera ser aprovado. E também, de um descumprimento de uma decisão judicial que fala que não pode ter aumento, Samuel. Desde 2019, enquanto não transitar e julgar a ação, não pode haver aumento. É o que diz o desembargador Souza Meireles. Então, a gente espera que o nosso trabalho continue sério e responsável. E que a Prefeitura cumpra as decisões da Justiça. Ok, Igor. Muito obrigado pela sua participação. E a gente lembra que o vereador Lincoln Fernandes também impetrou um mandado de segurança na Justiça, que espera a resposta também para tentar barrar esse aumento abusivo da tarifa do transporte público. Andréia, continua aqui no Terminal Evangelina Passig. Daqui a pouco a gente repercute mais esse assunto. É com você. Até porque o assunto é muito polêmico, né, Samuel? E como já dissemos aqui, caiu como uma bomba aqui em Ribeirão. Então, até daqui a pouco, Samuel, porque agora eu já trago aqui para o nosso canal digital da Clube, para conversar conosco ao vivo, está Jair Casquel, economista. Professor Jair, a crise está aí para todo mundo ver. Aliás, todos nós estamos sentindo ainda essa crise, né? Agora é justo poupar as empresas do transporte público, como vem acontecendo rotineiramente aqui em Ribeirão, e deixar mais essa conta no bolso do cidadão. Boa tarde. Boa tarde, Andréia, a todos aqueles que nos acompanham. É uma situação muito delicada, efetivamente, digamos assim, vai dar margem, é muita polêmica, porque em termos concretos, o que nós estamos presenciando? Primeiro, uma elevação generalizada de preços no mundo inteiro. Então, o primeiro ponto é esse. Mas a gente precisa dar uma olhada, por exemplo, no seguinte. O cidadão já está pagando, em parte, com a perda de renda pela inflação. Será que não daria para a empresa esperar um pouco mais, sabe? Digamos, não é a gente defender o prejuízo de ninguém, longe disso. Mas será que não dá para trabalhar com uma margem um pouco menor até que tudo se restabeleça? Até que a crise acabe? Bem, ao longo dos últimos anos, nós já estamos mostrando aqui que durante toda a pandemia, inclusive, houve redução da frota, depois veio aquele repasse de R$ 17 milhões para as empresas. Será que é impossível apenas para o consórcio pró-urbano? A prefeitura não está fazendo uma divisão errada de responsabilidades? Ou seja, vamos salvar só o consórcio em toda essa questão? Eu tenho uma dúvida com relação à, digamos, isonomia das empresas. Porque se repassa R$ 17 milhões para uma empresa e as demais, como é que ficam? Então, o primeiro ponto é esse. A gente sabe que o transporte público é importante, mas eu não entendo direito essa questão de fazer um repasse tão grande. E, digamos, não seria importante, talvez, abrir uma planilha? Transparência, mostrar os porquês, mostrar a justificativa de um aporte de capital desse tipo? Porque, para mim, a questão não é especificamente de R$ 17 milhões. A questão, para mim, é como é que fica o comércio? Vai receber alguma verba? Como é que ficam as indústrias? Receberão alguma verba? Então, a gente tem que entender que é necessário viabilizar o transporte público, tudo é necessário. Mas os critérios, quais são os critérios para estabelecer o tipo de prioridade, o tipo de subsídio, o tipo de ajuda a ser dada? Será que não seria interessante que a Câmara fizesse uma auditoria mais apurada, que os vereadores olhassem as contas, como cabe, inclusive, a eles fazerem isso? Agora, o que chama sempre a atenção é que essas empresas do transporte, elas sempre reclamam, como se Ribeirão Preto desse prejuízo aos cofres delas. Mas não se ouve falar em também desistir do contrato, isso é que chama a atenção. Eu tenho comigo que, quando os negócios não vão bem, sai do contrato, abre mão e dá espaço para outro. Agora, tem uma coisa engraçada na área de gestão, que é aquela, a gente chama isso de choradeira, é normal. Você vai falar que é difícil, então isso faz parte da regra. Eu acredito que todo mundo, em geral, que entende um pouco de negócio, sabe bem disso. Agora, a questão é, se está dando prejuízo, demonstre. Se está tendo problema, se tem problema de gestão, demonstre. Os números falam por si. O número, ele não tem ideologia, ele não tem partido político, ele não tem absolutamente nada, é o número. Mostra o balanço, mostra a planilha de custos, mostra qual foi a elevação que teve nos custos de produção de serviço, para que, inclusive, de repente, se justifique até um aumento de R$ 2,00 para a passagem. Mas mostra, sabe? Transparência, não custa. A empresa tem um departamento de contabilidade, ela tem um departamento de custos. Então, torna transparente. Eu acho que nessa hora, que vale, por exemplo, o voto que o cidadão deu para o vereador. Vamos lá, a Câmara faz uma comissão, apura, sabe? Fica tudo certinho. Mas transparência, sabe? É simples. Publica o balanço, mostra para a população o porquê do reajuste. E, de repente, talvez a gente encontre até uma justificativa para uma coisa mais pesada, ou pode acontecer o contrário, não encontrar justificativa nenhuma, inclusive a gente justificar a redução do preço. Mas números, números, sempre são números. Professor Jair Casquel, economista, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Disponho. Até mais. Já vamos trazendo aqui de volta o Samuel Santos, ele que está no Terminal Evangelina Pacigue, trazendo as informações, acompanhando de perto toda essa questão. Vamos tentar ouvir o povo aí, Samuel? Como que a população recebeu essa notícia, então? Um aumento de 20%, basicamente, a passagem indo aí para a casa dos R$ 5,00 em Ribeirão. Pois é, André, você usou bem o termo bomba, porque é uma bomba que caiu na cabeça da população. R$ 4,20 para R$ 5,00 é um aumento muito excessivo. Sabe por quê? Porque o cidadão já sofre bastante com a pandemia, já teve a baixa na renda, muita gente até perdeu o emprego, necessita do transporte público e agora vai pagar mais caro por essa tarifa. Como será que o cidadão recebeu essa notícia? Vamos tentar conversar com essa senhora. O aumento da passagem, a senhora já está sabendo, vai passar de R$ 4,20 para R$ 5,00. Votaram contra o repasse de 10. Mas o que a senhora acha disso? Ah, eu estou sabendo já. E eu estou achando muito ruim, porque aumenta o preço da passagem, aumenta outras coisas, gasolina e tudo. A condição de ônibus é precária, que nem no meu bairro, sábado e domingo só tem um Jardim Procópio. Se você pegar um ônibus é de duas, três horas na semana, você entendeu? Quer dizer, aumenta o preço, mas e a qualidade do transporte? Quer dizer, isso é uma justiça com nós usuários, eu acho. Falou tudo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir mais uma usuária aqui. A senhora pega bastante o transporte público, depende dele? Pega sim, todos os dias. E é com a passagem agora, a partir do dia 15, custando R$ 5,00. Como é que fica para a senhora? Tudo isso. Tudo isso? Ai, meu Deus. É muito, não. Eu acho muito. E o serviço está bom, pelo menos, para custar tudo isso? Não. Está bom, não. O que falta? Acho que tudo. Falta muita coisa, né? Está certo. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, a voz do povo é a voz de Deus. Já diz aquela velha frase. Então, acho que a reportagem não precisa dizer muita coisa. A gente acompanhou todos esses dias. Ônibus velhos, sem condições até para rodar, com pneus carecas. Falta de manutenção total. Fora os pontos de ônibus que nem cobertura tem. Ou até os terminais novos, onde as pessoas acabam tomando chuva. E isso porque foram recém-construídos. E a gente sempre lembra, a gente nunca vai esquecer do repasse de 17 milhões de reais aprovado pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto em junho do ano passado. Então, André, acho que nada melhor do que a gente relembrar quem votou a favor desse repasse, até porque esses vereadores que votaram sim, prometeram um serviço melhor em até seis meses. Já se passou o prazo e a gente só viu o serviço piorar. É com você. Pois é, Samuel, vamos acompanhar então, Samuel, como cada vereador votou no ano passado, lá quando a Prefeitura socorreu o consórcio pró-urbano com 17 milhões de reais. Vamos acompanhar. Votaram contra o repasse de 17 milhões de reais ao consórcio pró-urbano os vereadores. Votaram a favor do repasse de 17 milhões ao pró-urbano os vereadores. É importante que a população tenha memória e lembre-se bem desses nomes. E agora a gente já sabe que já há uma movimentação na Câmara para tentar barrar esse aumento abusivo. Vamos ver como é que vai ser agora. Se vai ter vereador que vai mudar de voto, se vai rever bem, se vai pesar a consciência. O que a gente sempre fala para o cidadão é que o Jornal da Clube está aqui sempre para vocês. Se você tiver alguma reclamação, denúncia, tire foto, faça um vídeo e mande no nosso WhatsApp, que é o 99723-7684. Manda a denúncia para a gente, que a gente está sempre em cima, já que há uma falta de fiscalização por parte da Prefeitura. A reportagem, pelo menos, faz a parte dela. André, é com você. Com certeza, Samuel. O Jornal da Clube sempre ao lado da população de Ribeirão Preto, da macro-região. Vocês viram que aquela senhora, quando o Samuel fala para ela que vai subir para cinco reais, ela fala tudo isso. Está vendo como está a alta passagem? Fica a sugestão para os vereadores, já que semana que vem tem esse projeto. Acorda na, sei lá, amanhã, sexta-feira ou segunda-feira cedinho, vai para um bairro distante, onde não tem muitos ônibus. Aí, todos os vereadores entram nesse ônibus, ouve a população, vê se o serviço é de qualidade, anda ali parecendo uma lata de sardinha para depois decidir se realmente vai ser favorável, ao contrário a esse aumento de 20%. Porque a população, quem vai lá na urna, vota em cada um de vocês, que agora está pedindo uma clemência aí. Piedade com o povo de Ribeirão, cinco reais a passagem, absurdo. E para encerrar, a justiça é quem está impedindo nesse momento o aumento da passagem. Ou seja, tudo que acontecer agora pode dar margem para outras ações judiciais em desfavor do consórcio e da prefeitura. Obrigado, Samuel. E aí E aí E aí